Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Haaland, vamos falar de Real Madrid, de Bahia e de Manchester City, né, e Barcelona também, Barcelona também, né. Então, cara, é... a gente tá começando a ver a claridade realmente da corrida Haaland, né, que o Haaland vai aí, na minha humilde opinião, eu acho que é uma corrida de dois times e que o terceiro time corre por fora, né. Sendo esses dois times, Real Madrid e Manchester City, e esse terceiro time que corre por fora, o Barcelona. Cara, nunca se pode descontabilizar ou dar como perder o Barcelona, porque ainda é o Barcelona, cara. Existe ainda, entendeu, o apelo de Barcelona, morar na Cataluña, é o Barcelona, entendeu, e tipo assim, apesar da operação Haaland ser muito cara, Cara, se tem um cara que vale a pena você fazer uma loucura, é ele, né. Mas eu realmente reconheço que o Barcelona tem muitas decisões e muitos locais aonde se reforçar. Então, cara, não vai ser barato, entendeu. Então, tipo assim, vamos ver aqui os fatos, os rumores, vamos falando de tudo aqui, então ver o vídeo até o final. Então, enfim, o Fabrício Romano publicou esse vídeo ontem, né, não deu tempo pra fazer o vídeo, tava enrolado com as coisas aqui, eu tava descansando também, negócio de carnaval, não queria muito se meter nisso, mas vamos lá. Eu não quero tocar o vídeo, senão vai dar algum flag, mas vamos resumir o que o Fabrício Romano fala, e tipo assim, depois vamos colocar alguns outros detalhes aí nos rumores, né. O Barcelona, o Manchester City e o Bayern de Munique se encontraram pessoalmente com o Mino Raiola pra discutir vários jogadores. O Barcelona, Haaland, né, e outros jogadores. O Manchester City, Haaland e o Bayern de Munique, o Gravenbesch do Ajax, né. O Barcelona se encontrou com o Raiola, o presidente Laporta e o Jordi Caif, que é o cara da diretoria do Barcelona, dia 16 de fevereiro. Foram discutidos vários jogadores, não só o Haaland, né. Possivelmente o nome que se discutiu foi o Mazaroui, que é o lateral direito do Ajax, que o contrato se acaba agora, meio desse ano, e a gente sabe que o Barcelona tá muito forte nesse mercado de free-aids, né. Você vê até aqui esse rumor aqui, do Michael Vriweg, que é lá da Holanda, ele fala, Até agora, é, tipo assim, no meio de uma grande competição, apesar da competição, o Barcelona está em pole position, ou seja, tá liderando pra fechar com o Mazaroui. Ele não quer jogar na Premier League, se fala muito do interesse do Borussia Dortmund nele, né. Ele não quer jogar na Premier League, ainda resta saber... Quando ele vai comunicar a decisão final sobre o seu próximo time. Até agora, o Barcelona lidera a corrida para contratar o Mazaroui, lateral direito. É uma contratação que eu tô assim, ele é bom jogador, obviamente, mas aquela coisa. O Daniel Alves tá indo bem, o Xavi gosta dele. Tem o Dest, vai ser três laterais direitos. Obviamente, você pode colocar, até o que o cara fala aqui, ó. O Dest pode ser um ponto direito e o Mazaroui é lateral direito, né. O Daniel Alves pode ser esse meia pela direita também, né. Então, aquela coisa. São três homens ali. Obviamente, o Xavi, visualizando o esquema de jogo dele. O Dest pode ser um reserva pro Traoré. O Traoré vai ser... A opção de compra dele vai ser exercida. Vão trocar ele pelo trincão. Então, pode rolar essa troca aí também, né, entre Wolverhampton e o Barcelona, né. Trocar o Traoré pelo trincão. Coisa que eu acho que o Wolverhampton aceitaria com um sorriso no rosto, né. Então, é aquela coisa. Barcelona que ontem, pouco tempo depois que eu fiz aquele vídeo, né, falando do Kessie, as pelicueta. O Gerard Moreno, que é um cara bem informado, tem acertado muita coisa em relação ao Barcelona, fala que o Christensen acertou com o Barcelona. O Gerard Moreno fala que 99% tá fechado o Christensen com o Barcelona. Salvo impedir alguma coisa muito louca acontecer, o Christensen vai jogar no Barcelona. Lembrar que o Gerard Moreno quebrou a história também sobre o Abawian, que ele vem acertando. É um cara que parece ser muito bem informado, né. E o Barcelona tá aí na corrida pelo Haaland. Vai tentar contratar o Haaland, né. E, tipo assim, outro time que se encontrou com o Haaland foi o Manchester City pela figura do Tchik. Tchik, que é um cara forte do futebol do Manchester City. Ele que, com o Guardiola ali, que toma as grandes decisões do futebol do Manchester City, né. E, tipo, o interesse do Manchester City no Haaland é muito forte. Muito, muito forte nele. Muito, 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 muito mesmo. A relação Guardiola e Raiola não é muito boa. Mas aquela coisa, quando o PIX é bom, os interesses, as rixas pessoais ficam para trás, né. E, tipo, eu falo aqui que realmente o City quer o Haaland. O interesse é muito pesado, do mesmo nível do interesse do Real Madrid, né. Aí, alguns repórteres de centros do Manchester City falam que o Manchester City vê o Real Madrid como principal rival na briga pelo Haaland. E, também, o Real Madrid vê o Manchester City como principal rival para contratar o Haaland, né. Então, tá essa vez. Por isso que eu falo que o Barcelona corre por fora, né. O Barcelona é que nem mineiro, comendo pelas beiradas, né. Então, aquela coisa. O rumor que se falou um tempo atrás, que foi totalmente negado pelo Fabrício Romano, é que o Real Madrid ia pedir para o Haaland ficar mais um ano no Borussia Dortmund. Aí, sim, em 2023, contratar ele. Esse rumor é totalmente falso. O Real Madrid quer contratar e quer contratar ele agora, meio do ano, entendeu. Então, aquela coisa. O Bayern de Munique está interessado muito forte aí no Bayern de Munique. O Manchester City e o Real Madrid têm um interesse muito forte no Haaland e vão disputar aí aquela coisa. Cara, é como eu falo. A operação Haaland é muito cara. Até eu falo aqui, ó. Vamos contar aqui. Já até peguei a calculadora. 75 milhões de euros só a multa de contrato. Só a multa de contrato do Borussia Dortmund. Vamos botar aí mais 50 milhões de euros só de comissão e luvas. 125. Mais, vamos botar aqui que ele ganha 30 milhões, 25 milhões. 30 milhões de euros por temporada. Mais 30, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tá aí. É o que especulam mesmo. Que a operação Haaland, em 5 anos, geraria perto de 300 milhões de euros. É muito caro e muito a grana, entendeu. Mas é aquela coisa. Se os times podem bancar, né. Aquela coisa. Real Madrid, que também, como fala aqui o... Ah, e tem outra coisa aqui, ó. É, é... Alguns oficiais do Borussia Dortmund vêem o Haaland jogando no Real Madrid próxima temporada. É bom deixar claro que a relação Real Madrid-Borussia Dortmund é muito boa também, tá. É, Hakim, M-Renier. É, o... Tipo assim, o... Acho que o Ozil foi na época. O Kedira também. O... Aquele... Aquele jogador turco. Acho que o Chico que, pô, jogou muita bola no... No Dortmund e... No Barcelona, o Real Madrid até jogou bem, mas era meio bichado. Esqueci o nome dele, cara. Aí ele fala aqui que o... Alguns dirigentes do Borussia Dortmund vêem o Haaland jogando pelo... Pelo Real Madrid. E que, tipo... E o Haaland e o Mário Cotejano, que é um cara bem... Bem informado também, fala que o Haaland reconheceu em alguns ciclos privados que ele prefere ir para o Real Madrid. Mas prefere... É um negócio muito subjetivo, né? E o Real Madrid, que também, ó... Tá interessado no Florian Witts e pode ir atrás dele em 2023. Cara, esse moleque... Já falei dele aqui uma vez no canal. Esse moleque é muito bom, velho. Esse moleque é muito bom. Cara, eu acho difícil ele sair em 2022. Se ele sair em 2023, vai ser por um valor absurdo de dinheiro. Porque ele acabou de renovar com o Leverkusen. O Leverkusen vai ter toda a vantagem na negociação. E se ele for vendido, vai ser, cara... Por uma imoralidade de valor, o Real Madrid tem interesse em Florian Witts. E, cara, esse moleque é muito bom jogador. E só tem 18 fucking anos. E só tem 18 fucking anos, cara. Outro ponto que se discutiu aí do Raiola foi... Baia de Munique, que tá interessado no Gravenbesch, né? Que é um segundo volante do Ajax. Que, tipo assim... Que já vê a hora de ir pro próximo passo e ir pra um time grande, né? Ir pra grandes ligas, né? O Baia de Munique, internamente, discute que desde que o Thiago saiu, Não se tem esse meio campo, esse segundo volante, né? O Goretzka era muito mais um cara de chegada, né? De homem surpresa. Quase um atacante jogando de volante, né? E, tipo, desde o Thiago eles não conseguiram repor esse homem, né? Tolisso, Mark Rosa, Muziala... Eles vêem esse homem, mas ainda a longo prazo, né? E, tipo, que o Oliver Kahn se encontrou com o Raiola Pra discutir a situação do Gravenbesch Mas dizem na Alemanha que o Ajax pode pedir entre 25 a 30 milhões de euros Valor que o Baia de Munique acha caro E que a situação financeira do Baia de Munique Ainda por causa da pandemia, não é ainda tão boa, né? Então, o Baia de Munique ainda tem interesse aí No Gravenbesch e se encontrou com o Raiola Outro jogador que o Baia de Munique tem interesse É no lateral direito de Ja Spencer Do Nottingham Fonest Que me fazia na grande temporada, né? Ele joga como ala, joga como meia-direita Moleque, 21 anos Cara, pelo que eu vi, o Arsenal tem interesse nele também É... O Manchester United foi vinculado Até o Liverpool foi vinculado nele Que vê nele um cara ali pra ser reserva do Arnold Então, cara, tem muitos times O Tottenham também Tem muito time interessado nesse moleque aí Nesse DJ Spencer, né? E o Baia de Munique Que parece que vai perder aí o Christensen Também tá atrás de zagueiros, né? E, tipo assim Eles também tem interesse no Dinter No Schotterbeck Do Frague Mas no Schotterbeck teria que pagar dinheiro No Dinter é só uma transferência livre, né? Só luvas e contrato E também tem interesse no Bremer, do Torino, né? O Bremer que, tipo assim Tem muito interesse forte do... A Inter de Milão A Inter de Milão tem muito interesse no Bremer, né? Cara, outra coisa que eu vi em relação ao Baia e do Dinter Que alguns dirigentes do Baia Não vê o Dinter como material Baia de Munique Não vê um cara de nível Baia de Munique Mas aquela coisa é uma opção pra zaga Porque o Sully está acertado com o Borussia Dortmund Então é isso Alguns rumores aí Alguns fatos Alguns que... Rumores que eu... Cara, de pessoas que eu confio Que realmente tem um fundo de verdade E vamos ver o que vai dar Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau Tchau